E agora eu vou esperar a chegada do Guerron, que fez o gol do Atlético, é o artilheiro da Copa do Brasil. E fez uma comemoração diferente ali, né? Nós complicamos nós. O jogo estava tranquilo, fazendo nosso papel aí. Esse penalti aí vai complicar o jogo, pô. E o que foi a comemoração ali, Guerron? Ah, é. Na dancinha aí que vengo fazendo, cada vez que eu marco o gol. Aí. Feliz, agora é isso aí, ó. Tentar matar essa porra aí. Tá brabo o Guerron, o homem da dancinha latina.